Outro lado é o meu amor Que me lembra o meu cuore Outro lado é o meu amor Que me sobe o meu cuore Outro lado é o meu amor Que me sobe o meu cuore Outro lado é o meu amor Que me sobe o meu cuore Outro lado é o meu amor Que me sobe o meu cuore Outro lado é o meu amor Que me sobe o meu cuore Amém. 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 Amém.